Sejam cheios do Espírito Santo Chega buscando, chega dando glória e dá lugar irmão Atitude, joga a mão pro céu, recebe esse fogo aí Muda a pressão Cheio, cheio, cheio do Espírito Santo irmão Cheio, cheio do Espírito Santo irmão Cheio, cheio do Espírito Santo irmão Cheio, cheio, cheio do Espírito Santo Direto, é a mão pra cima, chorando na presença do Espírito Santo Dançando, papai, mamãe, titia, irmão, irmã, todo mundo na pressão É na pressão do Espírito Santo Cheio, cheio do Espírito Santo irmão Cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto Fica à vontade, chega mais perto, chega buscando Chega dando glória e dá lugar irmão Atitude, joga a mão pro céu, recebe esse fogo aí Muda a pressão Cheio, cheio, cheio do Espírito Santo irmão Cheio, cheio do Espírito Santo irmão Cheio, cheio, cheio do Espírito Santo irmão Cheio, 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 cheio Sejam cheios do Espírito Santo É desse jeito, não são Todo mundo na sala de casa dançando Joga a mão pro céu e arrepia É a presença do Espírito Santo Balança amigo Balança, balança, balança Balança pai, balança mãe, balança tia, balança bobó Balança os meninos Eu crescendo das duas mãozinhas do céu Batendo palma comigo assim ó Um, vai A mão em cima, agora é dois Dois, vai Uh Não deixa cair não irmão Agora é três Agora é quatro Agora é quatro irmão Agora é quatro irmão Agora é direto, direto Pressão, vai Cheio, cheio Cheio do Espírito Santo irmão Balançando na presença do Espírito Santo de Deus Cheio, cheio do Espírito Santo irmão Ah, essa virada eu que mandei fazer Olha o tamanho da criança Aqui meu irmão, esse negócio não É um chão direto Pressão do Espírito Santo na veia É Coração, mão pra cima É nóis Isso Parabéns Cheio, manco Cheio,ledo Cheio,людo environments Música 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 Gabi, não vamos não! Já deu uma vez aí, que bom! Vamos, galera! Vem comigo! Vai lá lá! Eu te deixo! Eu te deixo! Eu! Cheio de garça! Cheio da bênção! Cheio do lado! Cheio do lado! Cheio da cidade! Cheio da cidade! Cheio do lado! Cheio da cidade! A-C-T-U-E! Jovem do mundo, não recebe esse tomo aí Du da pressão Cheio futo bom Cheio de sangue mão Que foi eu cocô Cheio de sangue mão Mas eu sei que dele não tá fazendo Cheio de sangue mão O que é isso?